Então, aí você vê quantas cadeiras são, se você vai usar mais seis, mais ou menos, não sei. Você que decide. É... Dona Mariana, é que a gente já tá no começo do mês. Eu queria saber se a senhora podia depositar pra mim ou... Ah, eu tava pra te falar isso. O quê? Eu posso te pagar em post? Em quê? Post no Instagram, três stories... Não tô entendendo. Assim, ó, eu tiro uma foto sua, tá? E coloco assim, Cleide, a melhor faxineira ever. Essa casa está um brinco por causa da... Aí coloca o teu arroba. Posso colocar também, Cleide, minha segunda mãe. Eu fiz isso com manicura e ela ficou toda boba. Eu acho que pra mim isso não serve muito. É... Mãe? Oi? Tô indo pro inglês. Dá um dinheiro aí. Só quanto tem quanto, filho? 15k. Então se vira. Não vai gastar em bala, hein? Dona Mariana, eu acho que eu vou precisar realmente receber em dinheiro. O que a gente tá fazendo assim direto? Com comida, academia, médico, cabeleireiro. Eu paguei porcelanato novo na cozinha com o Twitch. O eletricista deixei vazar um nude dele no fundo da minha foto. Que bom, boa. Mas aí também era mais complicado. Teve que trocar toda a fiação e tal. É, mas eu não tenho Instagram. Você prefere Facebook? A gente faz também, não tem problema nenhum. Prefiro dinheiro mesmo. Ah, Cleide. Bom, né? Vou ter que sacar no Santander. Ah, obrigada. Santander, o melhor banco pra você. Eu não chamo nem de banco. Eu chamo de pai. Gente, o melhor cachorro-quente é no Stefano, na Voluntários. Uma delícia. Melhor porteiro é a Aloysio, de sete às cinco, todo dia. Né não, Aloysio? Pra guardar seu carro, só o Bill. Só confio nele. Quer assistir um vídeo dele guardando carro? Arrasta aqui pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.